Olá meus amores, mais um vídeo pra vocês aqui no canal Siga Esse Cheiro, vocês são todos bem-vindos e agora é o vídeo atualizando a coleção, o vídeo final, até que enfim né gente, são as miniaturas eu vou começar com aquelas que eu tenho um pouco mais da Casa Moschino eu tenho três miniaturas, eu sou a Yolanda Ferreira se inscreva, comente, compartilhe, se você gostar do vídeo já sabe né, seu like eu já digo que sou muito grata por vocês estarem aqui esse é a I Love Love da Moschino, os outros eu não sei o nome, esse aqui virou um frasco grande né, da Cartier, eu tive esse daqui que acabou, que é o La Panterre de Cartier esse virou um frasco grande, e tem esse daqui também da Cartier, que é o Karate é um dos florais mais lindos que eu já senti na vida, Karate é uma casa cara, mas é como eu já disse pra vocês, vale muito a pena dessa casa eu tenho dois também, tem esse daqui, o Good Girl Leg Air de Carolina Herrera e tem também o 212 VIP, que já saiu até o nome de tão velhinho que ele é essa cápsulazinha linda da Jean Paul Gaultier eu tenho o Classic, que já virou também um frasco grande e eu amo demais esse cheiro e tem também esse daqui, que quando eu puder vai virar um frasco grande que é o Scandal pronto, os que eu tenho, ah tá, tem mais aqui Nina, da casa Nina eu tenho esse aqui, que é o Nina Lestase e tem a maçãzinha azul, que é o Lunê, da Nina agora eu acho que só tem avulsos, né vamos lá, ah não, tem mais aqui, da casa Paco Rabanne, eu tenho duas miniaturas, eu tenho o Olympéia ou Olympia e tem o Lerimillion o Lerimillion está aqui eu gosto desse perfume, mas não sou apaixonada por ele tenho da casa Lancome eu tenho o La Vie est Belle que virou um frasco grande e eu tenho também o meu querido e amado Poème que também virou um frasco grande da casa Dior eu tenho o Jador Enjoy, que esse aqui eu gosto mais do que o outro Jador ele é mais floral mais tranquilo pra mim da casa Prada eu tenho o Prada Candy que também virou um frasco maior, não é tão grande mas é maior tenho o Jimmy Choo que eu pretendo um dia comprar um maior tenho o Lifes da Vivara que foi um brinde que a minha filha ganhou e me deu ele lembra muito o Dolce & Gabbana Light Blue da Guerlain eu tenho o Mon Guerlain maravilhoso que um dia eu quero que ele vire um frasco grande pelo menos de 30ml tenho o Colt da casa Colt e eu pretendo que ele vire um frasco grande pelo menos de 30ml da casa Dolce & Gabbana eu tenho o Dolce & Gabbana The Only One que é muito gostosinho muito gostosinho mesmo floral muito gostoso tenho essa bombinha aqui que foi meu primeiro contato com o original né Cid Armani é maravilhoso mas é um perfume invernal como vocês sabem segundo o que é esse aqui é o penúltimo é o Tuile d'Hermes e tá cheio de poeira que eu não limpei me desculpem eles ficam expostos fica em cima do meu armário aí eles pegam muita poeira eu tô construindo olha que lindo gente esse é o Podre muito maravilhoso esse perfume e o último não menos importante é o Terre d'Hermes não não é o Terre d'Hermes é o Parfum d'Hermes e esse é uma bomba gente que perfume amadeirado ele tem uma coisa de óleo sabe tipo um Copaíba enfim passou o dedo na boca do frasco passou de um lado passou do outro do pescoço você tá perfumado todos são originais são as coisas mais lindas deste mundo sou apaixonada pelas minhas miniaturinhas e eu espero que você tenha gostado se você gostou manda um like pra mim deixa um comentário e até o próximo vídeo viu bem vindos ao canal siga esse cheiro em 2023 um vamos lá privo botarismos vai com você agora vamos lá acabar aqui